Olá, tudo bem com vocês? Coisa boa estarmos juntos mais uma semana, finalizando, né, sexta-feira. Hoje é dia 27 de agosto, né, e hoje nós teremos aula de língua portuguesa, matemática e arte. E pela capa da nossa aula, vocês já estão vendo aí, que nós teremos aí a lenda do Bumba, meu boi. Vamos lá? Tá? Hoje na aula de arte, vocês vão criar, né, utilizar materiais recicláveis pra fazer o Bumba, meu boi. Não necessariamente usar os materiais que a tia colocou aqui, mas vocês podem fazer, usar a criatividade de vocês e criar um Bumba, meu boi com outros materiais que vocês tenham em casa. A arte, né, te possibilita uma infinidade de ferramentas que você possa construir seu Bumba, meu boi. E hoje nós utilizaremos o nosso livro de língua portuguesa na aula de português, né, e usaremos o livro na aula de matemática. Você já sabe que nós utilizamos, né, lemos a primeira parte desse conto, que é o Aladim, a Lâmpada Maravilhosa. Essa primeira parte, ela vai estar lá na página 76, que eu recomendo que vocês releiam para relembrar, tá? E hoje nós vamos fazer a leitura da página 82 e 83 e responder a página 84 e 85, tá? Então vamos lá, navegar na leitura. Na parte 1 do conto Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, você leu que Aladim pegou a lâmpada e voltou para casa. Antes de continuar a leitura do texto, responda as questões a seguir. Em sua opinião, a história poderia ter chegado ao fim, no trecho anterior, onde ela parou? Você acha que já tinha dado como um final? Você acha que o mago vai descobrir que a lâmpada está com o Aladim? E o que você imagina que vai acontecer? E aí, né? Essas perguntas vocês podem responder no caderno, porque aqui o espaço, né? Era para que a gente pudesse oralizar isso em sala. Mas como não estamos, vocês podem escrever no caderno. E aí diz assim, ó. Um dia, enquanto caminhava pelo mercado, Aladim avistou a filha do sultão e se apaixonou perdidamente por ela. Resolveu, então, pedir a princesa em casamento. A princesa, que também se enamorara de Aladim, estava toda feliz com a possibilidade de casar-se com aquele belo jovem. Mas, nas histórias, às vezes surgem problemas. O vizir, que desejava que seu filho casasse com a princesa, fez de tudo para impedir o casamento. Mas não conseguiu, porque o amor dos dois foi mais forte. Aladim, apaixonado e temeroso que o vizir continuasse com seus malvados planos de separá-los, chamou o gênio para ajudá-lo a trazer a princesa. O gênio foi até o palácio, colocou-a no tapete mágico e fez surgir um lindo palácio de pedras preciosas e ouro. A Aladim e a princesa se casaram e viveram muito felizes em seu amor apaixonado. Mais uma vez, nos encontramos com um possível final para essa história. Mas ainda não é dessa vez que nossa história se acaba. Como a notícia daquele casamento ocorreu por todo o Oriente, o malvado mago, quando ficou sabendo, deduziu que aquilo era obra da lâmpada maravilhosa. O malvado mago, ainda querendo o gênio e a lâmpada maravilhosa que estavam nas mãos do Aladim, tramou muitos planos maldosos contra o lindo casal. Um dia, o mago, disfarçado de vendedor, esperou Aladim sair de casa e passou na frente da janela da princesa, gritando bem alto. Trocam-se lâmpadas velhas por lâmpadas novas! A criada, que limpava o quarto do casal, pensando que aquela lâmpada em cima do criado estava muito velha, trocou-a por uma nova e brilhante. Estando com a lâmpada nas mãos, o mago ordenou ao gênio que transportasse o palácio e todos os seus habitantes para um lugar muito distante dali. O gênio teve que obedecer, ainda que gostasse muito de Aladim, porque o dono da lâmpada sempre tinha poderes sobre ele. Quando Aladim regressou e não encontrou nem o palácio, nem a princesa, ficou desesperado. Mas, pensou que aquilo bem que poderia ser coisa do mago malvado. Procurou uma vidente que morava ali perto, e ela lhe deu um anel mágico que o transportou até o local onde estava seu palácio. E sua amada princesa! A vidente deu-lhe também um poderoso veneno, que deveria ser tomado pelo malvado mago. Somente assim, o mago seria exterminado. Aladim, escondido nos jardins do palácio, conseguiu encontrar-se com a princesa e dar a ela o vidro com o veneno. De noite, quando o mago veio ver a princesa, ela deu-lhe uma bebida saborosa e cheirosa que continha o veneno. Diante da morte do mago, Aladim recuperou sua lâmpada, seu reino e sua princesa, e ordenou ao gênio que levasse de volta ao seu palácio o seu local de origem. O sultão e os súditos ficaram muito contentes com a volta do palácio e da princesa, e organizaram uma bela festa. E todos puderam viver felizes naquele reino de tapetes mágicos e lâmpadas maravilhosas. Bem legal, né? Só que aí, lá na página 84 e 85, tem algumas questões para que vocês possam responder referente a essas leituras, tá? Por isso que eu peço para vocês relerem a primeira parte para lembrar, na página 76. A questão 1 e 2 e a 7, que o espaço é bem pequenininho, vocês podem responder no caderno. As outras, vocês vão responder aqui mesmo. Hoje, eu não vou ler as questões, porque hoje eu quero ver a capacidade de vocês em ler e conseguir entender o que o exercício está pedindo, certo? Então, essa é a nossa atividade de língua portuguesa. Já a nossa atividade de matemática, vocês vão abrir lá o livro na página 257 e 259, e vão recortar lá no final, o menininho, a menininha e suas roupas. E aí, nós vamos voltar lá para a página 88, que diz assim. Recorte as peças de roupas e os bonecos da página 257 e 259, depois vista o boneco e a boneca como preferir. Nesse primeiro exercício, vocês vão brincar com as possibilidades de roupas, de cores que vocês têm, tanto com o menininho, quanto com a menininha, certo? No segundo, olha só. Há três possibilidades de vestir o boneco com a bermuda azul e variar as camisetas. Descubra quais são as possibilidades e pinte as camisetas para mostrá-las. Então, olha só. O nosso menininho, ele tem duas bermudas, três camisetas. Com a bermuda azul, ele pode usar com a blusa vermelha, amarela e verde. Com a bermuda marrom, ele também pode fazer essas combinações. A menininha também, ela tem aí dois vestidos, dois pares de sapato, que dá para ela fazer essas brincadeiras de combinações. Aqui no exercício dois, vocês vão pintar com as cores das camisetas que ele tem, né? Para essa opção da bermuda azul. E aí, usando a bermuda azul, há quantas possibilidades de vestir o boneco? E com a bermuda marrom, há quantas possibilidades de vestir o boneco? E a menininha tem um quebra-cabeça aí para vocês. Ela aqui já está vestida com os dois modelos lá e usando aí, né, os sapatinhos. Mas há outras possibilidades de vestir a boneca? Escreva aí quais são, né, as opções, quantas opções dá para a gente fazer aqui para que ela possa mudar o visual, certo? Então, minha gente, sem mais delongas, hoje é a nossa atividade de matemática, está muito legal. A de artes também e a de língua portuguesa, muito fácil. Então, abraços para você, um excelente final de semana e quem tiver dúvidas é só entrar em contato.